Tomilha animada Garotada, vamos todos refletir o bom Jesus Ser bondosos, obedientes, refletindo a sua luz Deus nos fez com muito amor, adoremos o Criador Tomilha animada já chegou, vamos todos louvar ao Senhor Tomilha animada já chegou, vamos todos louvar ao Senhor Tomilha animada já chegou, vamos todos louvar ao Senhor Criança em oração, louvando a Deus de coração Amando a todos e sendo amada, esta é a Tomilha animada Deus nos fez com muito amor, adoremos o Criador Tomilha animada já chegou, vamos todos louvar ao Senhor Tomilha animada já chegou, vamos todos louvar ao Senhor Tomilha animada já chegou, vamos todos louvar ao Senhor Deus nos fez com muito amor, adoremos o Criador Tomilha animada já chegou, vamos todos louvar ao Senhor Tomilha animada já chegou, vamos todos Tomilha animada já chegou, vamos todos louvar ao Senhor